Bendita Trupe apresenta Leitura dramática de Volpone, de Ben Johnson Versão de Stefan Zweig Adaptação, Marcos Daud Direção, Joana Albuquerque Assistência de direção, Cacá Toledo No elenco Daniel Alvim, como Volpone, um nobre, ou a raposa Maurício de Barros, como Mosca Parasita de Volpone, ou a Mosca Joca Andreasa, como Corvino, um mercador, ou o Falcão Sérgio Pardal, como Corbaccio, um cavaleiro idoso, ou o Corvo Vanderlei Bernardino, como Voltore, um notário, ou o abutre Vera Bonilha, como Colomba, esposa de Corvino, ou a Pombinha Helena Ranaldi, como Canina, amante de Volpone, ou a Cadela Luciano Gatti, como Leone, filho de Corbaccio, ou o Leão Marcelo Vilas Boas, como o Juiz, ou o Morcego Pedro Birembão, como o Inspetor, ou o Lagarto E Nano, criado de Volpone Ação, em diversas localidades de Veneza Ato 1, cena 1 Palácio de Volpone Quarto amplo e suntuoso Manhã Entra Mosca, batendo palmas Nano, trago de jejum O patrão já acordou Entra Nano, com uma bandeja Coitado, dormiu tão mal Teve uma noite horrível Receio que já não lhe reste muito tempo Sorria, sorria Mosca sai Nano, enquanto arruma a mesa, resmunga Esse aí é um parasita Bebe o vinho do patrão Come do melhor na cozinha E ainda fica dando ordens Daqui a pouco vai querer dormir, ó Com as fêmeas dele Entra Volpone, amparando-se em Mosca Arrasta-se até o leito e se deita Ah, que noite, meu Deus Pensei que não veria o dia de hoje Nano, obrigado por tudo Pode ir Nano sai, fazendo mesuras Mosca fechando a porta Pronto! As favas, todas as doenças O fone pula da cama, vai até a janela E abre as cortinas com força Ó, só Ilumina os belos canais De Veneza, vem Lava o meu rosto Com teu ouro E por todos os poros Eu o absorva, pois O ouro É o mágico e vestido Que derola o pulsar Do nosso mundo Vai para a arca Repleto de ouro e de objetos preciosos E se ajoelha Uh Meu louro É Deus supremo Em tua presença Algo de divino Honra De prazer Amor E glória Tudo pode se alcançar Sobre o teu dourado signo Levanta-se e se volta para a mosca Que o olha com indiferença O que foi, mosca? Me dá pena, senhor Pena? Mas por quê? Porque o senhor virou prisioneiro dessa arca E o que você faria? Ah, se dependesse de mim Daria asas a todos esse ouro Louco Dá liberdade ao ouro Deus que prende o mundo Sim Para comprar as coisas que sempre desejei E nunca tive Enfia as mãos na arca Faz tinir as moedas E pega algumas Isso aqui Seria para uma noite De amor com Dona Maria E isso Uma noite de bebedeira com os amigos E isso Para comprar trajes dignos de um imperador Chega, chega, chega Mas já estaria sem autostão a essa altura Aprendeu pouco na minha escola Acha mesmo que é preciso deixar os ducados voarem Para conseguir tudo isso? Não Pobre doido Deixa os quietinhos Um sobre o outro E a humanidade virá espontaneamente Lhe trazer tudo o que desejar Mulheres que se enfiam na tua cama Homens que se humilham Mercadores que vendem fiado Aprenda de uma vez por todas Como é grande a magia do dinheiro Basta o cheiro Para embriagar os humanos Malfarejam E perdem o juízo Faz oito semanas que vivem as minhas custas Desse pulo tapado E por acaso Viste um só De meus escaravelhos de ouro Saí da burra? Nunca, meu senhor Ao contrário Vi muitos novos se juntarem a ele Eu vivo mal, porventura Tem gosto de água O meu vinho Minha prataria Não é maciça Minhas iguarias Não são de primeira Falta algo na minha casa Não desejaria viver de outro modo Sabe apreciar as coisas boas Principalmente as damas, senhor E o que me custa isso? Nada Absolutamente Nada Limito-me apenas a dizer Sou rico Não tenho mulher Nem filhos É o bastante Para todos espicharem o pescoço E arregalarem os olhos Então Meto-me na cama E finge-me de moribundo Pronto A barba escorre da língua E começo a dançar Em volta do meu dinheiro Eu tenho gana De esmagar A cabeça Como gostam de mim Amigo, vou pôr-me pra cá Queridíssimo Vou pôr-me pra lá Dão-me presentes Associam-me aos seus negócios Os homens trazem dinheiro Objetos de valor As mulheres trazem quitutes E abrem Os braços Eu te pergunto Quem tem em Veneza Negócio melhor do que o meu? Ninguém Ninguém nem melhor Nem mais divertido Esse é o espírito Quanto rendeu ontem? Opa Três pipas de vinho Aí do vizinho 100 ducados da parte de Batista Mercador Dois pratos de ouro De Giovanni Oribes E uma concessão pública Do secretário municipal Que o senhor poderá vender Por uns mil ducados E tudo isso graças a duas horinhas de tosse E uma voz bem fraquinha Ah, mosca Que pândega Deliciosa Batidos na porta Pularam cedo da cama Parece que não se dorme bem com a cobiça Ela é tão velha quanto o mundo Mosca voltando É o senhor Voltore O notário Disse-lhe que o senhor estava tomando remédio E que ele teria de esperar um pouco Vamos lá E a enfermidade e todos os males Recaiam sobre o senhor Volpone estendendo-se no leito Só me falta agora A extrema ao céu Enquanto a vocês Batifes Reis de ungivos Com pimenta E mostarda De modo que o rabo Vos arda Por muitos anos Encontraram-se Nesta Corre de velhados A comédia Vai começar Mosca retorna Acompanhado de Voltore Senhor Voltore Quanta generosidade da sua parte Sacrificasse o tempo tão precioso Ah, é o mínimo que posso fazer Seu nome Está sempre nos lábios do meu patrão Isso me comove muito Quando alguém se encontra Às portas da morte Solitário Sem esposa Meu filho É natural Que só pense em os amigos Os amigos De coração E o testamento Eu nunca esqueço nada Meu querido Aqui está ele Deixei em branco O nome do herdeiro Se tivesse escrito o meu Poderiam Suspeitar Se ele mesmo Escrever o meu nome E assinar Nenhum tribunal Irá contestar A sua validade Deixe isso comigo Trouxe um presente Para ele Uma taça de ouro Que lindo Conheces a fundo O coração do ser humano Deixa eu pegar Espero que ele não me ache um interesseiro Não, não, não Claro que não As pessoas são tão desconfiadas Mosca vai até a cama E levanta a cortina Mestre Volpone Aqui está o senhor notário Comovido com a sua condição Veio lhe fazer uma visita Obrigado Muito obrigado E lhe trouxe de presente Uma linda taça Fazendo votos De que em breve Possa beber nela A sua própria saúde Ah, que amigo Generoso Quase não enxergo Mas ainda posso Apertar A mão De um homem Tão Digno Primeiro segure a taça Aproxime-se Como se sente Nobre senhor Ouro Ouro pesado Ouro do bom Ah, ah, ah Gentil amigo Que não se esqueceu Desse Moripoto Ah Se eu pudesse lhe dar saúde Em vez de ouro É tão mais valiosa Grande verdade De que me serve agora O meu dinheiro Casas Navios Joias O que significam Para um homem Que está A um passo Da morte Ai amigo Não me abandone Não me abandone É o único Caro senhor É o único amigo Que me resta E foi que eu lhe disse Senhor Ah É tão triste Acho que não aguenta Muito mais Que Deus perdoe Os meus pecados Demasiado apego Eu tive Ao dinheiro E agora A consciência Me pesa Eu enganei Eu enganei Muita gente O senhor Anca É o homem mais honrado De Veneza Não vou me esquecer Do senhor Espere Verá Eu preciso Eu preciso Descansar Calma Calma Descansar Respira Respira Viu só Como ele está mal Assim que ele acordar Eu faço ele beber Um pouco de vinho Na sua taça de ouro E peço Para ele colocar O seu nome No testamento Ah Você é um rapaz De bom coração Espero que Não me expulse Dessa casa Quando ela for sua Posso ser Seu Porteiro Seu Copeiro E até Seu Cozinheiro Será tratado Como se fosse Meu próprio Filho Toma Dando-lhe dinheiro Como penhor Como penhor Da minha palavra É Generoso Senhor Generoso Senhor Batidos Na porta É Melhor Sair Pela Porta Dos Fundos E não Comente Nada Com Ninguém Estamos Cercados De Canalhas E espiões Por todas As partes Voltores Sai Apressadamente Mosca Vai Ver Quem Bateu Na Porta Volpone Saltando Da Cama Voltores Seu Chicanista De Primeira Sabe Muito Bem Esconder A tua Cobiça Debaixo Do Manto Da Lei Quanta Hipocrisia Quem É o Pulha Da Vez Corvino Esse É o Menos Não Usa Tapa É Um Patife Nu Sem Disfarces Vai Mosca Esfolio Arranquem As Unhas E O Senhor Tussa Com Eficiência E Revire Bem Os Olhos Pega A Taça E Coloca Na Mesa É Crescer E Multiplicar Para Cama Depressa Mosca Vai Até A Porta E Recebe Corvino Cuidado Mestre Corvino Não Faça Barulho Está Cochilando Mas Ele Melhorou Ou Piorou Gemeu De Dores A Noite Toda Pedindo A Deus Que Ponha O Quanto Antes Um Fim Aos Seus Padecimentos Que Deus O Livre Logo De Sofrer Assim Escute Mosca Trouxe Um Pequeno Frasquinho De Remédio Que O Médico Me Deu Dicendo Que Não Há Nada Melhor Para Um Sono Tranquilo E E Eterno Jogue Algumas Gotas No Vinho De Valpone Para Que Ficar Sofrendo Isso Vai Ser Difícil Mestre Corvino Meu Amo Desconfia Muito De Remédios E Médicos Não Nada De Médico Quando Se Tem De Morrer É Melhor Morrer De Uma Vez Sem Adiamentos E O Testamento Em que Pé Está Já Foi Redigido Só Que Meu Amo Ainda Não Assinou Não Assinou Mas Acabei De Ver Notários Saindo Pela Escada Dos Fundos Aí É Que O Carro Pega O Senhor Voltore Ele Veio Aqui Ele Veio Dizer Que Não Cobraria Nada Pelo Testamento Faria Tudo De Graça De Graça Ele Sou Vina De Uma Figa De Certo Ele Quer Também Meter O Focinho Na Mangedora Não Ele É Um Cavaleiro Muito Generoso Olha Essa Taça Aqui É De Ouro Legítimo Foi Ele Que Trouxe Um Presente A Mestre Volpone É Óbvio Que Está Se Candidatando A Herança Bem Isso Eu Não Sei Mas Eu Sei Estou Sentindo Um Cheiro De Carniça Toda Vez Que Alguém Começa A Cheirar Mal Logo Vem Eles O Assar Por Perto E O que Volpone Disse Para Ele Ah Meu Senhor São Tão Estranhos Os Velhos Quase Não Respira Mais E Em 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 Esses Larápios Que Representam A Lei Com Eles É Tudo Toma Lá Dacá Mas Ainda Que tenha que acabar na torre dos devedores. Juro que hei de vencer este rábula. Acha que não trouxe nada, seu amo? Diga ao Volpone que o associei aos meus negócios e que vou dividir os lucros com ele. E, como sinal, aqui estão 300 sequins. Esse é o único medicamento que lhe dá ânimo. Mestre Volpone, seu amigo Corvino está aqui. Ouça a doce música do dinheiro. 300 sequins. Foi o mestre Corvino que lhe trouxe. Corvino. 300 sequins. 300 sequins, você disse? Ai, amigo. Ah, bom amigo. Nobre amigo. Ouviu? Bom amigo. Isso ele ainda não disse a ninguém. E agora, tempere os sequins com algumas palavrinhas gentis. Ah, mestre Volpone, que pena me dar vê-lo sofrendo assim. Se o meu próprio sangue pudesse curá-lo, eu doaria com o maior prazer. Minha mulher reza pelo senhor todos os dias. Ah, quanta bondade. Ah, quanta bondade. vai começar a chorar. Vai tossir. Vai tossir. Vamos lá. terá uma boa recordação do pobre Volpone quando ele estiver morto. Eu eu pretendo lhe deixar batidas na porta. Mil diabos. Quem será? E eu tudo tão bem, mais dois minutinhos. Eu lhe colocava a pena entre os dedos. Peraí, só um momento. O mosca sai e volta rapidamente. Uau, voltei. É o senhor Corbaccio. Não ter força pra subir a escada sozinho, mas seu criado está ajudando. O que quer esse maldito usurário? Esse agiota com meio corpo dentro da cova. Há 50 anos que não dá um passo fora de casa sem que lhe rendam juros. Talvez seja melhor o senhor ir embora pra evitar confrontos. Não, 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 meu caro mosca. Quero ver o que aquela carcaça podre veio fazer aqui. Mosca, mosca. Senhor Volpone, o Biltre não quer ir embora e precisamos tirar algumas penas de ouro de Corbaccio. Ótio daqui. Antes que ele nos estrague todo o negócio. Tive uma ideia. Ele é ciumento como um turco. Vou pôr umas minhocas na cabeça dele. Meu caro senhor, falemos de assunto mais agradável. E como está sua linda esposa, a glória de Veneza? Quem te disse que ela é linda? E que história é essa de joia de Veneza, glória de Veneza? A cidade inteira conhece a Bela Colombo. Nunca a igreja de São Marcos fica tão cheia de cavaleiros devotos como às sextas-feiras quando ela vai ouvir o sermão. Será coincidência? E o que é que você está insinuando? Na hora do sermão você te disse? Às sextas-feiras. O sermão ela vai ouvir de mim. Se eu descobrir que ela saiu da linha... Corvino vai rápido até a porta e dá de cara com Corbaccio. Ora, ora, ora... Se não é o senhor Corbaccio em pessoa deve tratar-se de um negócio porrudo com jurinos bem escorxantes para abandonar seu cobre por alguns minutos. Eu conheço seus sentimentos. Não valem mais do que o senhor o crédito. Eu não lhe emprestaria dez soldos de fora. Não preciso dos seus empréstimos. Aliás, não conheço ninguém que tenha saído deles com vida. Mas cuidado. Nem eu. E um dia o seu rico dinheirinho irá lhe escapar das mãos. Então, se preocupe. Eu o cuido tão bem dele quanto o senhor dá a sua esposa. Maldito! O que lhe importa a minha esposa? E o que lhe importam os meus negócios? E o senhor vá para as profundas do inferno? Por que diabos todos falam nela? Corvino sai. indivíduo desagradável. Muita maldade e pouco dinheiro. O que ele veio fazer aqui, moça? Candidatácia ao testamento, é claro. Quem iria visitar um homem rico sozinho a meio caminho entre o médico e o couveiro se não fosse por esse motivo? Eu. Eu. Eu gosto de ver moribundos. Já vi muitos. me dá o maior prazer. Estou com 85 anos e continuo vivo. Eu posso caminhar, posso trabalhar, posso ganhar dinheiro. Eu sobrevivo a todos. E agora também a esse aí. Levou vida boa. É mais moço do que eu. E jamais esticando pelo meu. Como é que ele está? Mal. Muito mal. Sim. Muito bem. O que você quer dizer? O pulso? Quase não dá pra sentir. Ótimo. A respiração? A assovia, como um tubo de órgão furado. excelente. A urina? Vermelha, como o vinho de borgonha. Que beleza! E a língua? Espessa, amarela e dura, como o sola de sapato. magnífico. E o suor, quente. O frio. O frio, como o rabo de cobra. O fim se aproxima. O senhor quer ver como é que ele está? Desde hoje cedo que o mestre servou o pône e está aí espichado. Não ouve nada, não sente nada, não tem noção de nada. Ó, quer ver? Quer ver que eu vou berrar na orelha dele? Fica olhando. Então, seu trambiqueiro, seu velhaco, já esticou a canela? Estou livre do senhor! Viu só? Viu só, seu corbate? Não reage a coisa alguma. Corbate aproxima-se e bate com a bengala em Volpone. Vamos, cadáver, levanta. Não vai mais zombadinho. Me chama de sovina. seu espanjador, seu libertino. Agora que rir sou eu. Quero logo receber meu dinheiro de volta. Testamento, senhor. adianta em mil e quatrocentos sequins. Conjuros fazem três mil sequins. Eu sabia, eu sabia que ia durar mais do que ele. Negócio sincero, é o que o velho corbate não faz mamãe. corbate. Então, então, seu corbate, o testamento, o senhor ainda não sabe, o mestre Volpone chamou o notário, pois ele queria, como é mesmo que ele disse, fazer algumas mudanças. Como assim? Se eu não tivesse visto que me levou vinte mil sequins, visto com os meus próprios olhos, eu nunca lhe teria dado dinheiro. Negócio de insetos, não é como o velho corbate. Mas o caso é que o notário lhe deu de presente essa taça de ouro, né? O senhor Corvino, trezentos sequins, mas meu amo, deseja recompensá-los. Se eu fosse o senhor, eu lhe ofereceria alguma coisa. Talvez esse anel aí. O anel? Esse anel vale pelo menos mil sequins. O mesmo desde cento e quarenta certinhos por ele. Não, 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 não. O anel é demais. Não, 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 não. Somente por algumas horas, assim que ele bater as botas, tira o lidureiro. Muito bem, né? Isso. Mostre-lhe o anel assim que o acordar. E traga-o de volta tão logo ele morra. Depois eu te daria uma recompensa Um anel tão bonito Dá até calpitações Esse negócio Mosca Está ensaindo caro demais Corbátio sai resmungando Já foi? Já Eu não aguentava Mais de tanto rir Vejamos Vejamos os lucros, Mosca A taça Do senhor Voltori Opa, taquei Encha de vinho pra mim Vou pôr, vou pôr E você Anelzinho Venha por meu dedo enquanto ainda está quente Anelzinho E vocês? Cadê? Gloriosos sequins São músicas Músicas Para os meus ouvidos Meu caro Mosca Agora que trabalhamos bastante Vamos comer Vamos beber Como é vida Como a vida é fácil Quando o Divino Pai Eterno Faz nascer imbecis como cogumelos Depois da chuva É assim que eu gosto de ver o senhor Eu sei Meu menino de ouro Que você não quer ver o meu corpo Você não quer ver o meu corpo Sendo devorado por vermes tão cedo Pois adora comer, beber e trapacear comigo Um brinde a diversão O que mais poderíamos O que mais poderíamos fazer com esses abutres? Eu te dou Vinte Vinte sequins Se descobrir Alguma coisa que anda como pimenta no rabo deles Opa Vinte sequins Isso ajuda a lubrificar a máquina aqui de cima Bom, vejamos Por onde devemos agarrar Corvino Por onde ele for Mais sensível naturalmente Ele tem o ciúmes doentio da mulher E se convencêssemos a trazê-la aqui Pro senhor botar uns chifres nele A esposa? É Impossível Essa é a sua opinião Pois eu acho que consigo Tem tamanha avidez pelo dinheiro do senhor Que seria capaz de vender a própria mãe Por que não lhe emprestaria a linda colomba Por uma noite? Quanto me dará Se ele a trouxer aqui? Se ela entrar no meu quarto Te dou mais vinte olhos de bois dourado E Corbato? Aquele candidato à sepultura Qualquer Vamos fazer Qualquer arquipatifaria Que faça aquele esqueleto Aquele cadáver ambulante Se desconjuntar inteiro Corbato Deixa eu pensar Ele acredita que vai durar mais do que o senhor Ponto Podemos agarrá-lo por aí Diga-lhe Que fará dele seu único herdeiro Com a condição de que ele faça no senhor Herdeiro único dele Assim poderá espoliá-lo de tudo E o filho de Corbato Aquele soldado fanfarrão Ficará a ver navio Se conseguir isso Te dou Te dou uma parte Que estupendo Que formidável Vamos, vamos, vamos Comece Comece hoje mesmo Ah, não Hoje não, senhor Tende piedade de mim Amanhã Se eu tivesse piedade Não teria dinheiro Os homens piedosos Acabam no asilo dos pobres Vamos Vamos Batidas na porta Quem será? Um minutinho Deixa eu ver aqui da janela Quem é? Ah A sua fidalguíssima noiva Quem é? Nina A minha noiva Aquela pervertida? Dormiu com o senhor Três vezes de graça Coisa que ela nunca fez Com nenhum dos outros clientes Deve estar apaixonada Eu não quero vê-la Mande aquela marafonda embora Agora Quem consegue mandar embora Uma mulher a caça de marido? É uma ação de suga Aquilo quando pega Gruda Que não solta Aí vem ela Subindo a escada Seu salafrário Está se divertindo As minhas costas Não é? Pra cama Depressa Eu vou fingir Que estou Dormindo Vopone atira-se furioso Na cama E desce a cortina Entra a canina Mulher de formas exuberantes Bom dia Parasitinha Bom dia Minha gatinha E como está Seu amo? Ah Bem-vinda A senhora Veio à tua Ah Tudo bem Eu espero ele acordar A gente aprende A ter paciência Com os homens Diga-me Ardente sacerdotisa De Vênus Que tolice é essa De querer Se casar Com este velho Rabugente Moribundo Você é rica Tem clientes Por toda a Veneza Teu negócio É mais seguro Que o do Papa O que te deu Na veneta Pra trocar alianças Com um casmurro Dessa espécie A mim parece Tão enfadonho Ai Parasitinha Você não sabe De nada Quando a gente Fica 12 anos Com um homem Diferente a cada noite E cada um deles Quer Diz E o que é pior Faz a mesma coisa Com o tempo Isso também Se torna enfadonho Cansei dessa vida Eu quero experimentar Dormir com um homem só E se for doente Melhor ainda Que assim Me deixe em paz Só não quero saber De dormir sozinha Jamais me acostumaria Você não é tão ingênua Quanto parece É E depois tem uma coisa Que eu não contei Pra ninguém Mas pra você É um conto Parasitinha Do meu coração Quantos tempos atrás Quando chegou A nossa frota vitoriosa Que massacrou os turcos Em Chipre Lembra? Terei Teve tanta comemoração E festa Tanto entusiasmo patriótico Que algumas de nós Perderam a cabeça A verdade é que eu fiquei Entusiasmada demais E cautelosa de menos E por causa disso Daqui a cinco meses Veneza terá um novo soldadinho Percebe? Mais do que nunca Preciso me casar E eu conto com a sua ajuda Pra convencer o velho Aqui Já que é por uma boa causa Pode contar E terá direito De ser meu parasita Também Mas é um rapaz bonito Inteligente Mas convença O que deve se casar Logo comigo Porque se ele morrer Antes Como é que eu vou fazer? Ah Deve ter um cem Na fila Querendo casar com você Não conheço nenhum Que seja velho e rico Como ele Conhece sim Corbátio É muito rico Velho como Matusalém Sedento por mulheres Faça-lhe uma visita Mostre-lhe suas joias Elas servirão Para animá-lo E assim Você terá o pé Em dois estribos Ah, mosca Você é uma perla Que ideia maravilhosa Só por isso Eu faria de graça Com você Saindo da fila Imediatamente A casa de Corbátio Você merece Uma beijoca Como pagamento E se quiser mais Receberá mais Infelizmente Eu tenho Negócios urgentes E não tão doces Quanto os teus lábios Você vai me deixar Aqui sozinha, mosca? Sente-se na cama Perto dele Nem se move Nossa, como ele ronca Eu vou ter que ficar Ouvindo esse trambone, é? Santo Deus Santo Deus Por que perder Essa oportunidade? Só assim terá ideia Do que é se casar Com o velho A revoar Ato 1, cena 2 Casa de Corvino Corvino vai até a porta E abre Entra mosca Mosca? Mestre Corvino Ele morreu? Ao contrário Está mais vivo Do que nunca Como é possível? O Corvino Tinha mais que um vintém De fita De fôlego É verdade Estava péssimo Ele me mandou Chamar um médico Um médico judeu Que ele fez Meu amo Engolir uma droga misteriosa Recitou-lhe Metade da cabala E de repente Milagre Lá está Mestre Servopone A pular A gritara E a rito Tão doente Quanto eu e o senhor Increditável Pois é Assim que se levantou O que acha que ele pediu? Uma mulher Sem demora Dizendo que quer pôr O seu vigor à prova O médico me confidenciou Que aquilo podia ser perigoso Porque o estado de saúde Embora melhor Ainda era precário E que ele poderia ter Um ataque de apoplexia Mas o velho Não sossega Relincha Como um garanhão Berra Que precisa de uma mulher Hoje mesmo E pediu-me Que arranjasse uma Benteira E apetitosa Como os diabos Mas se poderá lhe fazer mal Por que não? Leva-lhe Uma bem desavergonhada Uma dessas Meretrizes Sabidas E belicosas Pra achar uma dessas Eu não preciso correr muito Aqui em Veneza Mas o senhor conhece Meu amo É avarento Quer tê-la de graça De graça? Então que espere Sentado Pra não cansar Que nada E está enganado Assim que o merceeiro Da loja Ao lado Ouviu os berros De Volpone Subiu imediatamente Pra dizer Que vai levar Pra ele Hoje à noite A sua própria filha De 19 anos Uma das sete virgens De Veneza E aí Adeus Linda herança Por isso Eu vim correndo Lhe avisar Maldição Hoje à noite A filha A própria filha Meiga Meiga E dócil Lavada E perfumada Oladinho Do merceeiro Com uma caixa dada Só a matar Todos os coelhos E a bocanha A herança toda Queira Deus Que o senhor Descubra Um modo De burlar Aquele espertalhão Queira Deus A filha Hoje à noite Não, não Julguei Que era meu dever Lhe prevenir Tenha uma ótima tarde Senhor Não, não, não Não, não Monsca Espere Fique mais um pouco Só um pouquinho Deus Diga A me ser Volpone Que Diga-lhe Que Diga-lhe Que Diga-lhe Que Gagueja um pouquinho Mais depressa Por favor Que eu preciso voltar Antes que Mestre Volpone Deu pela minha falta Pelo amor de Deus Espere Não te disse Que Que minha mulher Minha mulher Que tem a sua mulher É É bonita É jovem Você sabe Que sou o amigo De Volpone Sou o seu amigo Mais íntimo Não como esse Mestreiro Não seria Talvez Minha obrigação Para fazer O sarar Que o 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 Que aquele Antil Pode fazer Por um Estranho Bem Posso Fazer Por um Amigo Diga-se Eu amo Que Para mostrar O Quanto Estimo Hoje A noite Levarei Colomba Fará Isso Ó Que Ideia Divina Que Inspiração O Senhor É mais Esperto De todos Por uma horinha de complacência da esposa Terá vida cercada de riquezas Magistral, eu preciso correr pra desbancar o merceiro Diga, mercei Voponi, que... Já sei, pode deixar É uma honra oferecê-lhe o que possuo de mais precioso O senhor faz jus ao dinheiro Vejo-lhe em uma hora Mosca, sai rápido Corvino caminha cabrunhado para cima e para baixo Tenta achar uma maneira de agir Sai pela lateral e retorna com o colomba Não, não nos fale Não me perdoe, minha porinha Se te atormento assim, é por amor Todo mundo sabe o quanto te adoro Você é tão carinhosa comigo, tão meiga Basta você falar assim com doçura que eu me esqueço de tudo Ai, quantas vezes eu tenho pedido a Nossa Senhora Que faça você parar de ser tão ciumenta Se ciumento eu, ciumento eu, deveria conhecer outros homens que mandam seguir suas mulheres dia e noite Momento eu, ciumento eu, ciumento eu, pois fui mostrar que não sou Vou lhe dar prova da imensa confiança que tenho em você, minha bulbinha adorada Você vai ver que Corvino não é nada cimento Venha Pra onde? Com pra onde? Pra casa do meu amigo Volpone Quero que trate dele enquanto estiver doente Entrego aos teus cuidados Assim reconhecerá que Corvino Não se deixa levar pela desconfiança E pelo ciúme Pela Santíssima Trindade Eu vou ficar sozinha com um estranho Está doente, fraco E é um amigo muito querido Jamais fique sozinha com um homem Onde houver cama ou sopa Já disse a minha mãe Que tua mãe vá pro inferno? Quero que de toda atenção É um avô Pony Entendeu? Dá atenção a um homem que eu não conheço Numa casa em que nunca estive Que vergonha Só devemos ter vergonha do que os outros sabem Quando ninguém sabe de nada Não há vergonha nenhuma Mas e se ele tenta alguma coisa contra a minha honra? Gente como a gente não tem honra Quando for rico Ter encriadagem, rôndulas, cavalos, taleres de prata E você, honra Agora avista a tua capa E não se esqueça de pôr no rosto Uma expressão amável Vamos Pony nos espera Sai Levando Colomba pelo braço Que está cheia de temores Ato 1, cena 3 Casa de Corbate Sala mobiliada com simplicidade Armários e arcas Alguma novidade? Senhor Senhor Corriu mais rápido que pude Daqui a duas horas o notário estará lá O médico receitou um pózinho Pra que Volpone tenha força o suficiente Pra segurar a pena e preencher o testamento Chegou o momento decisivo O meu anel já foi O meu rico anel Vale mais de mil sequins E o Ourives Batista Talvez o seu anel Presenteou o meu amo Com colar de pérolas E Corvino deu-lhe mais 500 sequins Parece uma corrida de cavalo Percebe que a morte Já montou um torso de Volpone E estão fazendo suas apostas? Colar de pérolas 500 sequins O que eu ia te fazer? Eu tenho uma ideia Que vale pelo menos 20 sequins Pode contar com ele Se a ideia for boa Qual é? Se eu tiver uma prova Que demonstra a Volpone De modo inequívoco A sua amizade por ele Dou uma rasteira Em todos os outros De uma só vez Uma prova? Uma sim Muito simples O senhor vai ao tabelião E faz um testamento No qual nomeia Volpone Seu herdeiro único Volpone Aí eu ponho O testamento Embaixo do nariz dele Encho o peito E digo Esse sim Esse é seu amigo De verdade Deserdou o próprio filho Em seu favor Veja como gosta do senhor Veja como gosta do senhor E o que ele faz E o que ele faz Nomeia o senhor Herdeiro dele Compre ele Mas Deserdar meu próprio filho Por dez ou doze horas apenas Quando Volpone morrer Seu filho ficará duas vezes mais rico Não parece É Odeio correr riscos É muito bom Vou agora mesmo ao tabelião providenciar tudo Pera O senhor Não está esquecendo de nada? Como o dinheiro enlouquece os homens Esse Vende o próprio filho Aquele A esposa Venderiam o próprio Deus Se fosse possível Entra Leone Um militar É grande Forte Barulhento E tem modos marciais Quem está aqui seu malandro? Não tenho a honra de conhecê-lo meu senhor Mas eu te conheço Você é o parasita do Volpone Seu intrigante morte Seu coveteiro Que lhe lambe os pés E lhe limpa o traseiro Que é o que aqui? Vem sugar meu pai também? Seu pai? Ah! Então é você Leone Que menino vivo Que filhinho inteligente Não sabe que é mais fácil Um defunto torcido Que alguém tirar um vintém de corbátio? Mas se veio até aqui É porque está atrás de alguma coisa Seu saqueador Minha profissão É tão honrada Quanto a sua O quê? Ousa-se comparar a mim Um contra-almirante Nomeado pela república E nós? Fomos nomeados pelo próprio Deus Para que o dinheiro Não crie mofo E passe das mãos dos tolos Para dos espertos? No nosso ofício É preciso ter milhoio na cachola E não somente um cap Em cima dela? Está ficando indelicado Ou é impressão minha? A cortesia eu só uso com os ricos Como você não é? Se um dia eu for rico Eu vou ter uns Dois ou três tipos Da sua laia Mas não é tão esperto Quanto eu Por que não me testa? Vamos lá Ó Veja se consegue tirar Algum dinheiro daqui Pode fazer as cabriolas Que você quiser E depois me diga Se um só ducado Saiu aqui dos meus alforjes Vejamos Não me daria com imenso prazer 500 sequins Se em troca Eu lhe arranjasse 300 mil sequins? Ah, conheço essas histórias De tesouros escondidos Acho o que, hein? Que eu sou um panaca? Daria ou não daria? Estou falando apenas de 500 Em troca de 300 mil Isso não deve ser coisa honesta Planeja alguma tratantada? Que pergunta idiota É claro que só pode ser Uma tratantada Queria que fosse o quê? Se houvesse possibilidade De ganhar tanto dinheiro Por meios honestos Ninguém mais seria pedreiro Nem varredor de rua Ei Tenho que eliminar alguém? Ah, que falta de imaginação Ah É uma tratantada Sem derramamento de sangue Consiste apenas em Lhe revelar um segredo Mas Tem que jurar que não irá se servir dele Até que eu lhe dê permissão Tá Eu juro Embora nunca se deva jurar nada Tipos como você Bem Você acha que o seu pai é rico O que é verdade Ele é o grão-vizir Dos usurários O papa Do agiota Você acha também que quando o velho morrer Tudo lhe pertencerá E a quem mais pertenceria se não a mim? Ah E é que você se engana Ele não é seu pai O quê? Quer ultrajar a minha mãe? Não Seu pai Ele é Mas você não é mais seu filho Ele o deserdou Saiu daqui ainda há pouco Foi até o tabelião Para fazer um espertinho Seu herdeiro Me deserdou? E por que ele faria uma barbaridade dessas? Por quê? Me diga Me diga A não ser A não ser Que lhe trouxesse algum benefício Eis aí o ponto O meu amo está por trás disso Olha, presta bem atenção Seu Seu Chaleira Eu vou enfiar minha espada nas suas costelas Se eu descobrir que você está tentando me passar a perna Para me arrancar aqui entre os sequinhos Guarde o seu espeto para os turcos Poderá assistir tudo de camarote Vou levá-lo à casa de Mestre Ruponi Escondê-lo no quarto de hóspedes Assim terá prova de que precisa Mas lembre-se do seu juramento Vamos E a passo acelerado Espera Eu só vou pegar o meu chapéu Leone entra no quarto ao lado Bom Creio que dessa vez cometi uma pequena infâmia Não sei bem se é contra Leone, Corbatio ou meu patrão Pus sal na sopa Mas quem irá prová-lo são eles Leone retorna Vestindo um chapéu enorme Com uma pluma colorida Furioso Alguém vai me pagar por isso Vamos Me mostre o caminho Por aqui, senhor Por onde será que ele anda? Eu aposto que atrás de mulheres na praça São Marcos Enquanto as minhas orelhas Abrem de impaciência Ah Que frio Volpone sai Mosca entra cautelosamente Ah Leone Entre Entre, entre, entre Silencioso e discreto Como mestre de dança Esconda-se nesse quarto Poderá ouvir tudo Se estiver me enganando Teu corpo vai ter mais furos Que uma rede de pescador Calma, calma Fique quietinho aí dentro Até eu te chamar Empurra-o para fora Falando sozinho Bom, de um dos malucos já estou livre Ai, aí vem outro Vou por ele Até que enfim Até que enfim Eu espero que me traga boas notícias Ambos morderam a isca Ambos? Ah Estupendo, meu rapaz Você não é da raça Das moscas Que zunem apenas Mas das que picam também Corbate Vai trazer o testamento E Corvino vai trazer a colomba Tão certo quanto o dia Vira depois do outro Além disso Realizei uma proezinha Que não estava no meu programa Qual? Uma pequena surpresa Um fogo que acenderei No fim de tudo Busca Lá vem Lá vem Corvino Lá vem Corvino com a esposa Esplêndido Esplêndido Com os diabos Corvino antes de Corbate Pedia a ele que demorasse Ao menos uma hora Aí de pô-lhe na testa Um par de chifres Um par de enfeites Tão alto e aprumado Que Veneza inteira Irá notar de longe Depressa, depressa Vai pra cama e fique gemendo Logo mais Ela é quem irá gemer Quando eu levantar a cortina Começa a tossir Mosca vai para um canto Corvino entra puxando colomba Amos Pare com essa choradeira O que é onde pensar? Eu tenho medo desse homem Que nunca vi Há muito tempo Deixou de ser homem Está mais morto que vivo Vai ficar com pena dele Mas e se ele quiser me agarrar? Vamos que te agarre Que importância tem isso No estado dele Ai meu Deus Minha mãe fica sabendo Adeus nos livros De uma tragédia densas O caso seria assunto De todas as lavadeiras de Veneza Saudações Mestre Corvino Saudações Tão formosa quanto casta A mais rara joia de Veneza Cuidado com o que fala É esse? Mas ainda é jovem Não me parece nada doente Não, não Esse Esse é o seu parasita O seu adulador Não caia na tolice De falar com ele Tem um diabo no corpo Ei, Volpone Como está? Ah, quanta gratidão Ele sente pelo senhor Um gesto como esse Sobra a um sacrificando O próprio filho Disse ele com lágrimas nos olhos Preencheu o testamento Com seu nome E até cinete já colocou Mestre Volpone Corvino chegou Ah, bom amigo Querido amigo E trouxe a esposa Para cuidar do senhor Ah, grande amigo Tarde demais Deus me chama Minhas forças se foram Mas Ver uma mulher Seria tão bom Uma doce Medicina Venha Aproxime-se O coitado Não consegue nem levantar o braço Sobre criatura Me dá pena Está vendo agora Que não há razão Para ter medo Essa É minha esposa Colomba Seu Volpone Olá Eu vou rezar Madonna Para que o senhor Melhore logo Ah, divina criatura Fique perto É de mim Não me abandone Na hora da morte Vou cuidar do senhor Vou cuidar do senhor E afastar essas ideias Tristes da sua cabecinha Pobre criatura Ele me inspira Tanta compaixão Vamos ir no seu Corvino Vamos Seja carinhosa com ele Mestre Volpone Passe muito bem Meu caro amigo Minha esposa Lhe trará conforto Lá em Mosca E Corvino Deixe-me Segurar a sua mão Para aquecer a minha Espere Eu vou buscar um cobertor Está muito frio Chega de cobertores Chega de cobertores É Só a sua mão Não quer que eu saia? Sim, quero E já vou rezar Três ave-marias E três pai-mossos Quer mesmo? Do fundo de sua alma? Já disse que sim Pois há um feitiço Que nunca falha Se uma mulher virtuosa Puser sua mão Sobre o coração De um De um enfermo Dizendo Três vezes Fique bom Ele se levantará Completamente curado Nunca ouvi falar Está escrito No Decameron Ou em algum outro Livro sagrado Seus olhos transpiram Virtude, pombinha Ponha Ponha Sua preciosa mão Sua mãozinha aqui Sobre o meu coração Aqui é seu Aqui Que confortante Agora Diga Três vezes Fique bom Volpone Meu Deus Fique bom Volpone Mais duas vezes Fique bom Volpone Fique bom Volpone Volpone se livra das cobertas E pula da cama Santa Madonna É um milagre Eu estou curado Liberaste por você Incrível Eu vou agora mesmo Contar tudo Tudo ao meu marido Não, não, não Depois você conta pra ele O teu maravilhoso milagre Não, não Cuidado, meu senhor Pra não adotar de novo Cuidado Meu marido Meu marido te segura Ele tem essa energia Meu marido te abraça Assim com esse favor Hein? Sou tal Nunca, nunca Você me curou Chegou a hora Eu vou retribuir isso Da melhor forma Da mais antiga Da mais natureza Ai, meu Deus, me larga Me solta Por favor Me solta Corvinho Corvinho Socorro Socorro Maldito seja o céu Pode botar Que não tem ninguém Pela chaga de Cristo Por favor Calma este no cachaço Seu libertino Que te sirva de lição Por outrajar mulheres E deserdar filhos Mandar pra forca Ei, vocês Chame a polícia Tentada ao pudor Esse safado Tentou violentar Uma jovem docente Acabou a brincadeira E você Você Calma-se Sente-se aqui Não tem receio de nada O que te deu na cabeça Seu imbecil Não prometeu ficar calado Mas como Ficar calado Enquanto esse infame Esvazio Os gibeiras E viola mulheres Tem que ser açoitado Fustigado Flagelado E por fim Enforcado Mas o que Que está acontecendo aqui? Oh, meu Deus Assassinaram meu noivo Ah, se todos Os teus noivos Estivessem no meu Então convidaria a Índia Ele está vivo Deus seja louvado Mas vai acabar na porca Opa, opa O que que aconteceu aqui? Tentativa de estupro É tentativa de assassinato E o inspetor Não aconteceu nada Um engano Um deplorável engano Um engano Uma pequena discussão Em família Só isso Fui eu quem pediu Seu auxílio Emergencial Leone Contra o mirante Da frota de Veneza Este assanhado aqui Tentou violentar Uma jovem defesa Peço-lhe que ele Seja levado A juízo As suas ordens Meu senhor Mas foi essa mulher Que ele tentou estuprar? Não Claro que não Você daí pula De cama em cama Essa aqui Por vir no mercador A senhora confirma? Ai Meu Deus Que escândalo Ai Que escândalo É isso que acontece Quando as mulheres Vão atrás dos homens Não é? O senhor O senhor é testemunha? Deus me livre Eu não vi nada Não vi nada Eu estava dormindo No outro extremo da casa Senhor Havia mais alguém presente? Porvino acaba de entrar Mosca vai rápido até ele Finja que não sabe de nada Como? Ainda está aqui Minha bombinha E eu te esperando Vamos pra casa Não Antes É preciso que tudo se esclareça Os senhores e as senhoras Deverão se dirigir Ao tribunal Para prestarem depoimento Não Sim Nesse instante Corbaccio entra Tropeçando com o papel na mão Neone precipita-se sobre ele Como um tigre Mosca, mosca O testamento Mosca Para, emparrecida Está querendo assassinar O próprio pai Aqui está a prova De suas gatunices Ah, ladrão, bandido A folga é boa demais Para você Não se exalte, meu senhor O procurador da república Pronunciará o veredicto Avante Todos para o tribunal Venha, Colomba O senhor também E principalmente O acusado Eu não sei de coisa alguma Enquanto a mestre Volpone, como o senhor vê Não está em condições De dar um passo só Pois então Vamos providenciar Uma maca Para que o levem Ao tribunal Com licença Vamos, meu senhor Levante-se Quero ir Eu não quero ir Mosca Vão me torturar Me jogar na masmorra Me afogar no poço Ai, que louco Eu fui Em vez de desfrutar Do meu dinheiro Deu-me na veneta Troçada Esses percevejos Que necessidade eu tinha Da herança de Corbate Da esposa de Corvino Pura maldade Só para tiçar o fogo Se eu sair dessa Eu hei de levar Hei de levar Uma vida exemplar Fazer doações As igrejas Ser generoso Com os pobres Mosca Mosca Me ajude Mosca Eles não vão ter Nenhuma piedade De mim Vão me torturar Vão me enforcar Calma Corbate e Corvino Estão amarrados Conosco Pela mesma corda E eu saberei Puxá-la Seria um tribunal De veras Extraordinário Nosso Se fizesse justiça A quem está Com a razão Eu não vou Eu não vou A tribunal nenhum Eu ainda tenho Um navio em Gênova Carregado de mercadorias Preciosas Eu volto pra lá Vou viver sossegado Nada, nada, nada Nada de suplícios O que aconteceu? Ah, acabei de ouvir No tribunal que Ah, senhor notário O dinheiro que herdar Está perdido Leone moveu demanda Contra nós Volpone Será açoitado E enforcado E o Estado Confiscará Todos os seus bens Ajude-me Ilustríssimo Ajude-me E será meu único herdeiro Se achar uma saída Eu vou lhe deixar tudo Eu vou lhe deixar tudo Que eu tenho Confie em mim Eu mesmo Defenderei sua causa E com muita devoção Conheço as leis Não há nenhuma Que não se possa contornar O senhor Não abra a boca E você Faça com que ele pareça Mais morto que vivo Deve dar a impressão De que Leone O agrediu Assim que ele estiver pronto Leve-o para o tribunal Eu vou na frente Para ensaiar as testemunhas Apressem-se Eu não sei Eu não sei Mosca Eu tenho medo Acha mesmo Que ele vai me tirar Desse aperto Ah, com certeza O que ele vai defender É o dinheiro Que o senhor lhe prometeu Bom Mosca vai até a mesa Que estão todos os remédios Não percamos mais tempo Tome um pouco desse aqui Dá-lhe uma colherada Isso É bile de cachorro É, vira o estômago Que vai deixar o senhor Todo esverdeado Ah, agora As sanguessugas Vou pôr logo Meia dúzia De uma vez Para que o senhor Pareça realmente Em extremos Isso irá impressioná-los Eu não tenho Nenhuma dúvida Venha Venha Preciso maquiá-lo um pouco Ato 2 Cena 2 Sala do tribunal No Senado Mesa e cadeira Do juiz E cadeiras Das testemunhas Entendeu bem Diga que sua esposa Foi a casa De Colpone Movida por um Sentimento de piedade Não vão me apontar o dedo Por ela ter ido A casa de outro homem Se é o meu conhecimento Há muito tempo Que isso não constitui Vergonha em Veneza Vergonha seria Se o senhor A tivesse mandado lá E recebido dinheiro Como um Alcoviteiro qualquer Mas não é esse o caso Certo? Eu É que dei dinheiro Anéis e prataria Roboni Esvaziou-me os bolsos Ó Mestre Corbaccio Estou apenas Lhe prevenindo Cuidado com O seu filho Jurou arrombar Seu cofre Porque o senhor O desertou Meu cofre Meu dinheiro Por isso Deve dizer Que foi apenas Uma brincadeira inocente Para dar um pouco De alegria Ao moribundo Vendo Volpone Tão próximo do fim O senhor lhe mostrou Um testamento Sem qualquer valor Pois o verdadeiro testamento Está guardado Na sua casa Ou seja O senhor é um homem De honra Imaculada Agora No caso de lhe perguntarem Se a sua mulher Estava olhando Frize Que Volpone Não sabia de nada E que a ideia Foi minha Que eu queria Me divertir Às custas de Leone Todo mundo sabe Que eu sou mesmo Um pânico Foi só uma brincadeira Volpone Não irá me dizer nada O senhor Será o único herdeiro Não se preocupe É contra o seu filho Que o senhor Precisa depor Se condenarem Volpone Tudo estará perdido Pense bem nisso Entra o juiz Em conversa Com o inspetor Muito estranho Leone tem fama De soldado valente E digno De confiança Excelência A reputação De Colombo Também é excelente Pelo que acabou De me dizer O senhor Encontrou Volpone Caído Sem sentidos E os criados Afirmam Sob juramento Que ele estava Muito doente Os criados E os vizinhos Também Muito estranho E muito confuso Bem Comecemos Estão aqui Todos os intimados A depor Na causa Contra Volpone Acusado Por Leone De tentativa De estupro E múltiplas Falcatruas Sim, excelência Volpone O infeliz Acusado Não pôde vir Defender Sua honra Pois esse Violento Mancebo Num acesso De loucura Num momento De embriaguez Homicida Feriu-o De tal modo Que sua Existência Está por um fio Isto é Pura verdade Se o senhor O vice Ficaria Profundamente Comovido Seus lábios Pálidos Bradam Inocência Tivesse o causador Vergonha Na cara Iria-se Arrepender De sua cruel Ação Quanto Lhe prometeu Lhe pagar Por cada Frase De efeito Cuidado Com o que diz Rapaz Pode ser usado Contra o senhor Inspetor Relate O desenrolar Dos fatos Excelência Eu estava De plantão Na chefatura De repente Ouvi gritos Vindo do outro lado Alguém está Espancando Uma mulher Pensei Então O nome Bradou Do alto De uma janela Atentado Ao pudor Atentado Ao pudor Corri Em direção A Rúgritos Pois nunca Tinha ouvido dizer Em Veneza Fosse preciso Usar de violência Para se ter Na mulher Assim que entrei Na casa Lá estava Esse senhor Aqui Leone Contra O mirante Da tropa De Veneza Ao seu dispor Brandino A espada E essa Senhora Também A Colomba Mulher Do mercador Corvino Que não parava De chorar Contudo Não dava Para saber Se houve Estupro Ou não Teria Havido Excelência Se eu não Tivesse chegado A tempo De atirar Aquele Devasso No chão É verdade Excelência Havia um nome No chão Tremendo Sem parar Volpone Volpone A infeliz Vítima Desse bêbado E por lá Excelência Também Estava Esse senhor Aqui Mosca Veneziano Profissão Ao conviteiro Excelência Papa Jantares Oportunista Capacho Parasita A mão Que executa Todos os negócios Escabrosos Modere Seu vocabulário E não ofenda As testemunhas Leone Sou enfermeiro Do pobre Doente Excelência Excelência Percebi Que esse senhor Tinha pressa Em que saíssemos Da casa Do leite De um moribundo É mais do que lógico Então Excelência Entrou Esta senhorita Canina Está honra Por ser conhecida De sua excelência Por 5C15 Excelência Qualquer um Pode conhecer A honra dela Canina Profissão Embaixadora Da boa vontade Ou Cuidadora Continue Continue Ela entrou Excelência E depois Chegaram Nesses senhores Eles começaram Num berreiro Tal Que não conseguia Entender mais nada Então Eu achei melhor Trazê-los todos Para cá Agradeço Sua vez De depor Leone Afinal de contas É o acusador Ele é o acusado Excelência Eu o acuso De calúnia Violação De domicílio E agressão Brutal Pretende Me acusar Seu Chinope Olhento Leone Está ofendendo O decoro Do tribunal O que lhe disse Excelência Um caluniador Que no melhor Dos casos Só encontra Atenuante Na bebedeira Leone Leone Vai direto Ao ponto Bom Cheguei A casa Daquele Levantino Ele Eu havia convidado Sentirei a vergonha De ser convidado Por um patife Daquela espécie Cheguei lá As escondidas Ouviu Excelência As escondidas Como um Celerado Deixa eu acabar Esse carinhote Cheguei As escondidas Porque esse Outro patife Observe Excelência Que ele chama Todos de patife Só ele É pessoa de bem Esse outro patife Chamado Mosca Tinha me revelado Não de graça É bom que se diga Não de graça Que esse velho Pateta O meu pai Iria me deserdar Já ouviu Coisa semelhante Excelência Chamar assim O próprio pai É uma injustiça Quebrada aos céus Ter um pai Que se deixa Pessoadir Por gatunos E salafrários A deserdar O próprio filho Certamente Teve motivos Para isso Motivos sólidos Porque não Morre Asfixiado Ele me atrapalha Excelência Ele tem o mesmo Direito de se pronunciar Que o senhor Leone Continue Continue Lá estava eu À espera de meu pai Para confrontá-lo Então eu ouço Um ruge ruge De saias Era uma mulher Que não queria Se entregar Apesar de tudo Que o rufião Dizia para persuadi-la Pouco depois Silêncio Continuava eu De alcateia Sob o efeito Da bebida Quando De repente A mulher Começa a gritar Por socorro Aiuta-me Aiuta-me Precipitei-me Para dentro do quarto Mas ele já tinha Agarrado e derrubado Sobre a cama Um homem Egonizante Que derruba Uma mulher jovem Dele então Um murro Com toda a força Eis a primeira frase Honesta Que sai de sua boca E chamei Por socorro Colomba Foi assim Que tudo aconteceu? Volpone Volpone Tentou mesmo Violentar A senhora? Meu Deus Meu Deus Eu já lhe perdoei Ai que vergonha Suplico A vossa graça Deixe-me ir Para casa Deixe-me ir Eu compreendo Eu compreendo O seu desconforto Nobre senhora Mas é que a justiça Exige a máxima Clareza Volpone A violentou? Eu não sei Não sabe? Quem deveria saber Então Eu vou perguntar Mais uma vez Ele agarrou Ele Ele tocou A senhora De modo Indecente? Não Não Fui eu Que toquei nele Primeiro Sim Eu tive Eu tive que colocar A mão Sobre o peito dele E aí Então E aí Aconteceu O milagre Que milagre Meu Deus Ele sarou Eu acho que ele está Traumatizado Ele sarou Não, não, não Ele sarou Colomba Colomba Tem que ser mais Mais clara Colomba Tem que ser mais clara Ai meu Deus Se for violento Com a senhora Ai que vergonha Meu Deus do céu Que vergonha Pelo amor de Deus Deixe-me ir Embora Por favor Não há como Prosseguir com ela Corvino Corvino Sim Fale no lugar De sua esposa Porque exatamente A sua mulher Foi na casa De Messer Volpone Foi movida Por um sentimento De piedade Excelência Ouvira de mim Que o meu bom amigo Volpone Estava à beira da morte Rezou longamente Por ele Na igreja E em seguida Foi até a sua casa Onde eu havia passado O dia todo Sentado A cabeceira Do agonizante Está mentindo O senhor A levou até lá Para entregá-la Volpone Excelência Conheço Esse indivíduo É um ébrio Inveterado Um caluniador De má fé Juro Pelos ossos De seu Marcos Levou a esposa Para prostituí-la Para entregá-la Volpone Corvino Um homem Mais ciumento De Veneza Deve estar brincando Leone Me insulta Excelência Mas quero Torcer Minhas mentiras Na própria boca Pergunto A você Colomba Mandela Alguma vez A casa De outros homens Permitir Que tivesse Relações De qualquer espécie Com algum deles Mandela É tão ciumento Que até me tranca Dentro do quarto Eis aí a prova De que Leone Mente Excelência Quem Mente Imbecil Eu vou te fazer Em pedaços De tanta pancada Leone Leone Pare de insultar Os presentes E de desrespeitar A dignidade Do tribunal Ninguém Até aqui Confirmou O seu depoimento A não ser que Corbate O seu pai Deseje fazê-lo Acho difícil Ele queria Assassiná-lo É verdade Excelência Atirou-se Em cima dele Como um demônio Porque eu precisava Deste papel A prova Da patifaria Veja o senhor Mesmo Excelência Será que existe Sob sol Ladroeiro Igual a essa? Eu Um filho Ser deserdado Por meu pai Em benefício De um biltre De um libertino É ou não é A fina flor Da calhordice Vamos Messer Corbate Avance É a sua deixa Permita-me Excelência Prossiga Corbate É um engano Aí Engano O papel O papel Não tem Nenhum valor Mas tem a tua Assinatura nele Vim a saber Que meu Próbre amigo Volpone Estava nas últimas Pensei Com meus botões Por que não Reanimá-lo Dá-lhe Alguma Esperança Excelência O moribundo Está aí fora Que ele seja Trazido imediatamente Para cá Volpone Deitado em uma Padiola Entra carregado Está pálido E de olhos Fechados Veja Excelência O sedutor O libertino Observe Esses olhos Apagados Essa mão Seca Escarnada Esse rosto Petrificado Essa Porventura A imagem Da volúpia Ô amigo Que honrado Amigo Lute Contra a morte Enquanto Nós lutamos Em defesa Da sua honra Que lástima Que esteja Deitado aí Sem sentidos Sem sentidos? Pois vai ter Uma cura Milagrosa Esse hipócrita Calma Calma Segura Elei Quer assassinar Outra vez Leone Leone Volte para o seu lugar Imediatamente O senhor não está Numa taberna Espetor Fique com o punhal Até segunda hora Voltore Continue Voltore Continue Excelência É esse o aspecto Dos degenerados Dos sedutores É num leito Assim Que praticam Suas orgias Mas ainda Há uma testemunha Presente Canina Sua noiva Canina Deixe de lado O pudor E diga A este tribunal Se alguma vez O moribundo Volpone Lhe propôs Coisas imorais Enrubeço Me de falar Que diante De homens Tão Não Enrubeceria Mesmo que Estivéssemos Todos Pelados A fraqueza Dele Era tão Grande As suas Noites Tão Extenuantes Eu posso Jurar Que nunca Se aproximou De mim Como homem Não seria capaz De jurar Que é virgem É uma voz única Para mim A sua morte Pobre Desventurado Como vê Excelência A calúnia Foi reduzida A pó Nenhuma Só afirmação Desse senhor Ficou de pé Volpone É a grande Vítima Aqui O mais Trambiqueiro Dos velhacos Apreste-se Excelência Seu curso Fraqueja Suas faces Empalidecem Pronuncia A sentença E restitua Lhe a honra Dá Dele Último Consolo Neste Mundo Terreno Antes Que o sacerdote Lhe ponha A alma Nas mãos De Deus Considerando Que a acusação Contra Volpone Se baseia No depoimento De uma única Testemunha E que foi Contraditada Pelo depoimento De todos Os outros Intimados A que comparecerem Considerando Ainda Que a suposta Vítima Colomba Não lhe imputa Nenhum ato Inconveniente E que a sua Noiva Canina Não levanta Contra ele A menor Suspeita Considerando Finalmente Que a Enfermidade Do acusado Não torna Velocímil Qualquer ato De violência De sua parte E que as Testemunhas São unânimes Em avalizar Inclusive O próprio Pai Do acusador Os ótimos Antecedentes Do mencionado Volpone Seja o mesmo Posto em liberdade Sem agravo E sem mácula Ao senhor Contra Almirante Leone Previno Que não irei Tolerar No futuro Que faça Acusações Levianas Contra Homens De bem Cinco Honradas Testemunhas Depuseram Perante Esse tribunal Honradas Um rosário De falsos Depoimentos Trançados Para encobrir A verdade Usurários Prostitutas E caçadores De testamentos Minha saliva Vale mais Que seus Vistestemunhos Seus Dolosos Perjúrios Suas Crapulosas Afirmações Ele comprou A todos E provavelmente Ao senhor Também Excelência Para que o livre Da forca Comprar Os juízes De Veneza O que não conseguem Vocês Seus sanguessugas Algozes Chicanistas Cutilitar De suas moedas E depois se queixam Quando puxamos O sabre E impomos As leis A força Monstros Da mentira E da corrupção Inspetor Prenda Esse homem Ofendeu Pessoas De bem Pronunciou Falso Testemunho Taxou De corruptível O tribunal De Veneza Pelo direito E injustiça Mereceria ser Açoitado E ter a mão Decepada Considerando Porém Que como soldado Defendeu Valorosamente A república E aqui Que ademais Parece estar Sobre forte Influência Do álcool Limito-me A ordenar Que seja Amarrada Ao pelourinho Onde Permanacerá Até o pôr do sol Para servir De exemplo E advertência Aos calumniadores Irresponsáveis E inconsequentes O que? Eu no pelourinho Em vez desses velhacos Que a peste Caia sobre todos vocês E que esta república Mofada E apodrecida Exploda E desapareça Da face da terra E solta De pressa Tira ele daqui Antes que ele perca As estribeiras Tira ele daqui Leone Leone é conduzido Para fora A força Que excelente Juiz Bondoso E justo Quando Leone Estiver no pelourinho Eu vou lambuzar Suas fuças Com mel Para que as vespas Pousem em cima Pode levar o infeliz enfermo Espero que a emoção Não tenha agravado O seu estado A sessão está encerrada Juiz sai Todos Exceto mosca Ajudam a carregar Volpone Em seu leito Para fora Hoje É dia de grande festa A cidade de Veneza Concedeu a velhacaria Um título de nobreza E não será De se estranhar Que o próximo Conselho Declare Volpone Santo São Volpone Mas Apesar de tudo Eu começo A me sentir Um pouco Cansado De tantas façanhas E em meu íntimo Eu tenho pena Daquele malandro Que foi para o pelourinho Que grande Inútil Estupidez Dizer a verdade Aonde iriam Parar O mundo Se cada cidadão Se julgasse No direito De ser sincero Como acabará Tudo isso Estou completamente Tonto Além do que Eu tenho uma coceira Na mão esquerda Que não para Ouvi dizer Que coceiras Dessa espécie Significam Riqueza Ou forca Se assim for Hoje à noite Estarei nadando Em dinheiro Ou com a corda No pescoço Mosca sai Fim do segundo ato Ato 3 Quarto no palácio De Volpone Mesmo dia À tarde Volpone está bebendo Com prazer Uma taça de vinho Estupendo Estupendo Mais um Que prazer Que prazer Ficar em pé Sobre duas pernas Sólidas Ser homem de bem Com a benção Do juiz Mestre Volpone Mestre Volpone Escute Mestre Meu brilhante parasita Venha 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 Logo estarão aí Logo estarão aí De asas abertas E garras à mostra O abutre O corvo E o gavião Todos ardendo Que os transforma Em herdeiros Podem arder à vontade Os três estão furiosos E desconfiados Querem ver o testamento Querem tê-lo em mãos Não de tê-lo O pobre Volpone É homem agradecido Dá aos seus amigos O que desejam Farei um testamento Para cada um deles Com selo e chancela Uma certidão precisa E categórica De ser ele O único herdeiro Esplêndido Pode fazê-lo perfeitamente Nenhum mostrará o testamento Aos outros E nos deixarão em paz Ah, Rosca Que delicioso prazer O pobre Volpone Tão combalhedo Tão doente Não tardará Em recuperar Suas rosadas mochechas Ficará cada vez melhor De saúde Até que eles Cansados de esperar Adoecerão de cobiça E vomitarão Toda a sua vida Mas Se Deus nos livre E lhe acontecer algo Eles serão realmente Os herdeiros Sim Mas todos ao mesmo tempo Isso seria hilário Deveriam os três De mansinho Babana De tanto gozo Eu sou herdeiro E de repente Ah, com que fúria Com que fúria Correrão para o tribunal Os três asnos Eu já estou vendo Eles voltarem Saírem de lá Com as orelhas Desbuxa Ora, mestre Volpone Como irá vê-los Do caixão Irra É verdade Inventei a melhor Das pilheres No momento exato Da execução Eu não estarei Nesse mundo Ah Maldito seja o céu Nada de blasfêmia Que coisa mais frustrante E agora? Onde já se viu Maluca igual Esse mal saiu da água E toma Brincar com fogo De novo Achei Achei Magnífico Magnífico Essa sim Essa Essa aí de primeira Que bicho mordeu? Mosca Mosca Não tive uma ideia Divina Escute Escute só Mande Nano Mande Nano espalhar por aí Que eu Volpone Morri Desencarnei Pacotei Bati a cacholeta Nomeio você Meu único herdeiro E você leu o testamento Na presença daqueles abutas Enquanto eu fico ali Atrás das cortinas Ouvindo tudo Eu quero ver a baba escorrer Da boca deles Eu quero ver os olhos Saltarem das órbitas E quando eles partirem Pra cima de você Aos gritos Eu saio da minha toca E ponho todos Pra correr Como jamais correram Em toda a vida Que os diabos lhes deu Excelente, Piliere Mas Pro outro dia Não pra hoje Não, sim, sim Para hoje Para já Tenha juízo Meu senhor Será que o demônio Não deixa sossegado Nem por um instante? Eu preciso pregar Essa peça nisso É uma questão de honra É muito arriscado Uma insensatez Veja como é simples Basta escrever O teu nome No testamento Ao meu fiel Servidor Mosca Pronto O instrumento de tortura Está pronto Agora É só fazer uso dele Ah Falta lacrar Genial Genial Meu senhor Mas quero viver Em paz Com a humanidade Pregue Sua peça Sozinho Sozinho? Não, não Sozinho não posso Não posso Meu papel É de morto Vamos Mosca Mosca varigeira Comece a zunir Eu estou cheio Disso Vim a sua casa Na qualidade De honesto parasita Afim de beber Vim Possuir mulheres E me divertir Deixe os homens Viverem em paz Usufrua do seu dinheiro Refresque Sua vesícula Hoje no tribunal Eu senti Uma corrente De agelado Ao redor do pescoço Tenho pavor Dos caminhos Que conduzem Ao patigo Só mais essa Seria a minha última E a melhor De todas Não, não, não Não quero O senhor Muito agradecido Pelos manjares E pelas bebidas Tchau Como é que é Seu percevejo Desprezível Já se esqueceu Que por 200 sequins Eu te tirei Da torre dos devedores Eu trouxe Você pra casa Porque queria um pândego Que me divertisse E agora o lorpa Não quer mais troçar Vamos Toca pra frente Ou te faço Voltar pra lá E com a promissória Que você me ensinou Te esmago Contra a parede Esse é o mosquito ralho Isso Então Quer Ou não quer Que remédio Mas como pagamento Exijo que me dê a promissória Não fico lhe devendo mais nada E sigo meu caminho Pode para o diabo Se te agradar Isso está ficando enfadonho Agora mãos à obra As ordens Meu senhor Mosca bate palmas E Vopone Se esconde Atrás das cortinas Entra Nano Nano As suas ordens As suas ordens Meu senhor Vá correndo Até as casas Dos senhores Voltório Corvino e Corbátio E diga-lhes Que o patrão Está muito mal Que pode morrer A qualquer momento Depressa Depressa Agora mesmo Meu senhor Seu canalha Por que não mandou dizer Que eu já morri Para lhe dar tempo De voltar atrás Tudo isso É muito perigoso Pode lhe partir O espinhaço Essas cobras venenosas Vão dançar Ao som da minha música Preste atenção Mosca Você Vai fazer a lista Dos meus bens Na presença Desses ateus E cozinhá-los A fogo lento Deixe minhas riquezas Pingarem Sobre esgota A gota Seja vagaroso Ao revirar-lhes O espeto Dentro do corpo Se representar bem O teu papel Te darei 50 C15 E depois disso Poderá ir para o inferno Muitíssimo obrigado Senhor Sem dúvida Encontraria por lá Outros de sua espécie Está chegando alguém Como essa gente É rápida Sente-se E comece Esconde-se Atrás das cortinas Entra Voltore Mais apressado do que nunca Mosca Sentado à mesa Finge estar mergulhado Nos papéis Escreve E vai dizendo Em voz alta Sete tapetes Orientais E então Ele morreu Uma mesa de mármore E dois vasos Da dinastia Ming Morreu Mosca Rouponi morreu Mas como vê Ilustríssimo senhor Já estou preparando Um inventário E o testamento Preenchido e selado Seis candelabros De ouro maciço Corvino entra Acompanhado de colomba Sinto o cheiro de carniça Com certeza já morreu Coitado de Messer Vultoni Duas caixinhas de ébano Com incrustações De pedras preciosas Messer Voltore É o senhor Que está encarregado De abrir o testamento Por quê? Deseja ser Uma das testemunhas? Essa é boa Tu testemunha Eu Veremos Corbátio entrando Está rindo É porque ele morreu Belo som O melhor das músicas Mais bonito Que da igreja Se veio Atrás de coisas Para regatear E comprar Está perdendo Seu tempo Não preciso Comprar O que será Meu É mas onde está O testamento Quem é Que vai lê-lo Abra bem Os ouvidos Para não entender Errado Temos nomes Muito parecidos Corvino Corvátio Então Precita Precita Respeitosamente Isso Isso não Isso não Isso não estava No programa Vou me raspar Daqui Enquanto há tempo Aonde vai Mosca Há um monte De caixas No porão Preciso ver O que tem Nelas Mais tarde Mais tarde Ninguém deve Sair daqui Tudo rigorosamente De acordo com a lei Minha mão esquerda Está coçando novamente Mosca É verdade Ele morreu Ele morreu Receito sim Meu Deus O que será De mim O que eu vou fazer É para ficar Com glit A menos Quem sabe Talvez Ele desperte De novo Tem certos Ataques Que quando dão A gente pensa Que o homem Já virou cadáver E de repente Ele volta a respirar Mosca Leve-me até Volpone Eu quero ver Com os meus próprios olhos Eu entendo bastante De homens Eu sei muito bem Quando eles estão mortos Ou quando eles estão vivos É verdade Há também A morte Aparente É melhor examinar De perto Segurança Em primeiro lugar Não é necessário Bastará um simples olhar Para se convencerem Não é Volpone se deita Se cobre rápido E fica imóvel Mosca levanta a cortina Veja senhor Cobatio Veja com seus próprios olhos O melhor mesmo Seria acender uma vela E encostar Nos seus pés Vou dar Uma espetada No seu braço Para ver se ele reage Corvino vai decidido Para o leito Enquanto Volpone Se encolhe todo Tremendo de pavor Meu senhor Pelo amor de Deus Sua excelência Se aproxima Corvino e bainha O punhal Com rapidez E volta para o seu lugar Entra o juiz Todos o cumprimentam Com uma mesura Exceto mosca Que recua Assustado Para um campo E então Voutore Que assunto De máxima importância É esse Que me tirou Dos meus afazeres É Né Ser Volpone Excelência Deus achou por bem Reclamá-lo A sua presença Deus sabe o que faz Mesmo assim Espero que o abalo Da injusta acusação Não tenha contribuído Para isso Senão A pena de Leone Terá que ser aumentada Não Não Excelência De modo algum Peço-lhe Humildemente Que faça constar Dos autos Que M. Ser Volpone Dia muito Estava enfermo E que a morte Só veio aliviá-lo De seus padecimentos Assim será E já que estou aqui Sem mais delongas Procedamos A abertura Do testamento Meu Deus Onde é que eu vou me esconder Voltou e vai até a mesa Pega o testamento Com certa solenidade Entrega-o ao juiz E se afasta Com abaixar de cabeça Juiz segurando o testamento Há quatro testemunhas presentes Todas confirmam a morte Do mencionado Volpone Sim, excelência Todas Ele está mais duro Que uma pedra E mais branco Que a neve Sim, sim Ele está bem ali Eles apontam para o leito O juiz se aproxima do leito Volpone que estava começando A se levantar Se cobre de novo O juiz abre as cortinas E observa Mosca fica em pânico O juiz se vira Olha para todos E diz A Voltore Voltore Reconhece este testamento Como sigilado Com o cinete de Volpone? Mosca Este cinete É do teu patrão? Sim Do meu patrão Quem me dera Que eu já tivesse empado Eu Voltore Notário Reconheço este testamento Como tendo sido Lavrado De meu próprio punho E entregue Ao enfermo Em seu leito Ele mesmo Colocou os nomes Dos herdeiros Por desejo expresso E assinou Assim sendo Vou quebrar O lacre E proceder A leitura Atrás da cortina Volpone levanta-se E observa avidamente As expressões dos presentes Mosca tremendo Tenta se esconder Abre aspas Eu Volpone Ex-mercador de Esmirna Não tendo esposa Nem filhos Enfermo Mas em plena posse De minhas faculdades mentais Disponho Ao meu herdeiro Tudo o que Abaixo segue E assino E sigilo Com o meu cinete Eu escolho Eu escolho Pela sincera Amizade Que sempre Me demonstrou Com irrefutáveis Provas De afeto E dedicação Eu não terminei Continuando Desejando Agradecer E recompensar Dignamente Essa amizade Constituo O meu Único Herdeiro Proprietário Incondicional De minhas Posses Averes Dinheiro E bens De raiz O meu Querido Amigo E honrado Cidadão Veneziano Mosca Mosca Como assim? Mosca? Esse patife É mosca Mosca? Esplêndido Ah, meu Menino de ouro Silêncio 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 Abre aspas Aos meus demais amigos Que igualmente Me deram inúmeras provas De seu afeto Voltou E Corvino E Corbate Os se entreolham Incrédulos Mas com alguma esperança Deixo a certeza De minha profunda Gratidão Rogando-lhes Que se lembrem Sempre Do infinito amor Que lhes tenho Redigido Em Veneza Assinado Do meu próprio Punho Ou pônei Isso é uma fraude Mosca falsificou O testamento Onde estão Onde estão meus 20 mil Sequim Esse testamento Não tem validade Excelência Eu protesto Não foi redido Pelo senhor Mas não Em favor De mosca Como assim? Excelência O próprio Volpone E esse mesmo Indivíduo aí Chamado Mosca Reafirmaram-me Ontem e hoje Que o único herdeiro Era eu Não, não, não Sua graça Eu Eu Volpone Atrás das cortinas Se diverte Mas com certa cautela Não, nada disso Eu Eu fui o Um momento Um momento Um momento Um momento Volpone prometeu A cada um Dos senhores Nomeá-lo O seu único herdeiro Não, não Excelência Somente A mim Mentira Havia um acordo Entre nós Não O acordo Era entre ele E eu Os senhores Têm qualquer documento Que prove O que estão afirmando Eu era seu Amigo Eu Melhor amigo Eu Geria os seus negócios Era quem estava mais perto dele E eu Lhe dei dinheiro Ou Um anel Que vale pelo menos Um mil sequins Ou surar E tomar figa Eu lhe dei Tudo que tinha O fiz Por uma Pura amizade E eu também Lhe dei de tudo Deserdei Meu próprio filho Eu tenho Mais direito Do que vocês dois O que Quer comparar A sua amizade Com a minha Seu unha de fome Eu sacrifiquei tudo Até minha esposa Eu lhe cedi Para trazer alguma Alegría O que foi que o senhor Disse? Será que Eu ouvi Então Leone Falou a verdade E o senhor Me enganou? Mano Vá correndo Até a chefatura De polícia Entregue esta carta Ao inspetor Autorizando Autorizando a Funtura Imediata Do contra Almirante Deone Depressa Depressa Vá Sim senhor Sim senhor Que vergonha Para a justiça Que vergonha O inocente E valoroso Soldado Da república No Pelourinho Sem culpa alguma O senhor Senhor Corvino Ainda há De responder Por isso Volpone Começa a ficar Apreensivo Perdoe Excelência Mas Volpone Nos confundiu Encontrei-o Pela manhã Na cama Morrendo de medo Pediu-me Que tomasse Sua defesa Julguei Que era Meu dever Auxiliar Um agonizante Sem suspeitar Que se tratava De um Vigarista Oi O mais patife De todos os patifes Não lhe bastou Tirar o dinheiro Quis violentar A minha esposa Também Que eu trouxe Aqui com as melhores Das intenções Um salteador De estrada E me reduziu A pobreza Foi um verdadeiro Saque a céu Abreto O que ele fez Comigo Dinheiro Joias Em troca Me prometeu Mudos e fundos Mas tudo Não passou Da mais Deslavada Mentira Que farsante Levar um soldado Ao Pelourinho A tentar Contra a honra De uma mulher Ludibriar Este tribunal A morte Prestou bom serviço A esse criminoso Sem entranhas Pois se ainda Estivesse vivo Juro Que ninguém Teria recebido Tantos açoites Quanto ele Antes de ser Enforcado Volpone Liberá-lo Excelência Temos que rasgar Esse testamento Porque Enquanto A validade Do testamento Não for impugnada Juridicamente Ele está em vigor E Mosca Cidadão Veneziano É o seu Único Herdeiro E antes O demônio Deus É o E satanás Permita Minha excelência Umas poucas palavras Corvino Corbate Voltou E ameaçam Reagir Silêncio Todos Prossiga Mosca Mestre Volpone O falecido Mestre Volpone Não se deve Falar dos mortos Mas a verdade É que ainda Pouco Jazia ele Na cama Com os pés Bem frios Quando me chamou Perto de si Mosca Ele disse Agir errado Com os meus amigos Atormentei-os E me arremessei Sobre eles Como um urubu Veja se consegue Remediar o mal No meio Você Meu único Herdeiro Mas procure Reparar Todas as minhas Injustiças Devolva O que subtraí De cada um deles Espero que Me perdoe Assim excelência Falou o moribundo E eu Segurando-lhe Nas mãos frias Jurei Cumprir a sua vontade Na medida Em que eu for O herdeiro Quero indenizar Todos os prejuízos Que ele Lhes deu Voltore Corbate E Corvino Pretendo restituir Todos as Pratarias O ouro E as joias Que ele surrupiou Dos senhores Quero também Indenizar Leone E entregar Mil Sequins Em suas mãos Excelência Para que Distribua Entre os pobres E quero mandar Rezar Missas Em todas as igrejas De Veneza Pela alma Do difunto Volpone E contribuir Com todas elas O que sobrar Será suficiente Para mim Excelência Que boas ações Como essa Mosca Ajudem a Iluminar O seu caminho Daqui Em diante Excelência Será que Serão juros Mosca E o meu anel De volta Certamente E os meus sequins Vou ver Mesmo a cor Deles E de alguns A mais Meu senhor Se eu for o herdeiro Claro que é Ninguém está contestando Nós todos Somos testemunhas O testamento É absolutamente Legal E válido Não tenho Objeções a fazer Se me devolver Tudo o que dei É Volpone É um dobro Ilustríssimo Nesse caso Eu dou fé Que Mosca É o único Herdeiro De Messer Volpone Bom Então ninguém Impugna As disposições Testamentárias De Messer Volpone Por vindo Corbato Voltores Entre olhos Ninguém Excelência Pois então O tribunal Irá confirmar A validade Do testamento Um pedido A sua graça Poupe o cadáver Da humilhação Ele se arrependeu O infeliz Treslocado E quero pedir Suas más Ações Permita Que eu O atire No canal As escondidas Excelência Mosca Você não para De me surpreender Bem Que seja assim Possam os peixes De Veneza Achar nele Mais prazer Do que os homens E eu Meu docinho A todos Você vai dar Alguma coisa De presente E a mim Nada Vou lhe arranjar O marido Já que Corbato Aqui me confidenciou Que não pretende Se casar de novo O prejuízo Será dele E não meu Conheço Um nobre espanhol Que tem Um nome Mais cumprido Que o grande canal E está batendo Uns 90 Ele te deixará Sossegada Dia e noite Além das platas Você receberá Um título De nobreza Você é um rapaz De ouro E está entre nós Todas as vezes Que você quiser Estou à disposição Ouve-se uma gritaria Do lado de fora Leone rompe no quarto Escancarando a porta Com violência Está sem gibão A camisa Em farrafos Os braços Quase nus Na mão direita Erguida Traz um punhal Onde está O cão Tinhoso Eu quero esfolá-lo Vivo Eu quero cortar-lhe O couro em pedacinhos Onde ele está Para de ir demais Leone O céu Já fez Justiça Ali Jás Vopone Morto O cadáver Também serve Vou arrancar-lhe As tripas E dá-las De comer aos cães Vai em direção Ao leito Mas é impedido Por Voltor E o Corvino Vopone Se encolhe Todo na cama De tanto favor Acalme-se Meu jovem Acalme-se Acalmar-me Eu fui arrastado Através da cidade Inteira Como um criminoso Por causa desse patife Amarrado ao pelourinho As moscas Pousavam no meu nariz O sol fritava Minha cabeça Uma coisa insuportável Só se aproximavam Para me escanecer Da minha desgraça E cuspir na minha cara Tudo por causa Desse miserável Eu preciso estrangulá-lo Ao menos uma vez Pensado Eu tô pensado Eu tô com sede Com muita sede Que vergonha Que vergonha Que eu passei Descanse um pouco Leone Tome um banho Durma algumas horas E quando acordar Poderá comer Galhardamente No banquete fúnebre De Volpone Você também tá aí Seu tratante Eu devia agarrá-lo Pelo pescoço Mas eu tô muito cansado Canina Ajude Leve-o para o quarto de hóspedes Venha Soldado valente Venha Canina vai cuidar de você E agora Excelência Digníssima senhora Apresados senhores Permitam-me Convidá-lo Cortesmente Para o banquete fúnebre De Messer Volpone Sejamos todos amigos Bem-humorados E generosos Vamos restituir a liberdade Ao dinheiro que o falecido Sempre conservou trancado Quero que comam do melhor Que bebam do melhor Que ouçam a música mais divina E que usufruam de tudo Que eu tenho para lhes oferecer Ah, mosca Volpone nomeá-lo herdeiro Acabou sendo uma ideia Sensata Agradeço-lhe excelência E agradeço a compreensão de todos Até a noite, queridos amigos Voltor e Corvino e Corbatio Se retiram com mesuras Corvino volta para pegar Coloma O juiz, antes de sair Olha de forma enigmática Para a mosca Que prende a respiração Ao ficar só Mosca volta a respirar E enxuga a testa Uh Mosca Oi E agora Como vamos sair dessa? Como o senhor vai sair dessa? Eu? Eu e você, não? O senhor tem vaga semelhança Com o falecido Volpone Uma raposa que acabou Por prender o rabo Na própria armadilha Para com os diabos O que deseja em minha casa, cavaleiro? Posso saber? Na sua casa? Fora daqui, seu porazita Pesque eu e os sequins de Volpone Vamos nos dar muito bem Haverá diversão para todos em Veneza Usurpador Eu vou recorrer ao tribunal Cuidado para não encontrar a forca no caminho Desde que o enfoquem também Não faça barulho Senão vai acordar o seu amigo Leone aí do lado, hein? Ele vai adorar saber que o senhor ressuscitou Meu Deus, eu tinha me esquecido de Leone Muito bem, muito bem Me dê Me dê as joias e as pérolas e eu irei embora Ora, que imprudência Quer meter a mão na minha herança? Você não pode recusar Depois de tudo que passamos juntos, você não pode recusar Nenhum só sequinho Nem uma só pedrinha, nem uma só perolazinha O senhor mesmo me disse que ainda possui um navio carregado de mercadorias preciosas em Gênova É mais do que suficiente para os anos que lhe restam Antes de ser enforcado do que deixar todo meu dinheiro pra você Daqui, não saio Ah, sai Ah, sai E eu saio acompanhado junto com o senhor Mestre Volpone, eu nunca te abandonaria Uma vez, parasita, sempre parasita Enganamos todos eles com o meu plano Hoje, madrugada, partiremos juntos para a Gênova Levando todos os tesouros, Mestre Volpone Estupendo, mosca Estupendo, meu parasita Meu discípulo, mosca És uma raposa muito inteligente Com uma bocanhada só Comeu todas as aves de rapina Um brinde, um brinde à inteligência Uma... Mestre Volpone, deixa eu te servir Oscar Espírito, mosca É... Hum... Hum... Pelo de ouro Beba, 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 senhor Beba, beba, beba Que logo mais encontrará a sua arca de ouro No inferno Adeus, Mestre Volpone E a raposa e as aves de rapina Todas engolidas por uma mosca Um brinde Um brinde à inteligência E para o banquete dessa noite Eu quero tudo do bom e do melhor Paizão, biru, codorna Um repasto digno de um príncipe E o vinho será da sáfara especial de Mestre Volpone O falecido Mestre Volpone Abram as cortinas Acendam os candelabros Que todos adornem cada canto do palácio com as mais belas flores E nada de falar sobre dinheiro Vamos simplesmente gastá-lo Esbanjá-lo Torrá-lo Que a alegria tome conta de todos Que a vida pulse em nossas veias como nunca antes Esse é o mundo novo Não Esse é o novo mundo O que é o mundo novo? Tchau, tchau. Tchau, tchau.